Eu queria, nesse espaço de comunicação inadiável, senhor presidente, fazer referência a esse dia, esse dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu esse dia, o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado exatamente no dia 5 de junho. Então, é uma data mundial. E eu não posso, num tempo em que o planeta está em risco, que a mudança do clima é uma realidade, que a migração mostra a insustentabilidade do modelo de ocupação desse planeta que nós vivemos. Eu não posso também, diante da fome, da miséria, das guerras, deixar de fazer um registro, pequeno que seja, sobre esse dia. Fiz questão de pôr o histórico. A ideia de comemorar o Dia Mundial veio de 1972, na Conferência de Estocolmo, como ficou conhecida. Nessa Conferência, volto a repetir, de Estocolmo, iniciou-se uma mudança no modo de ver e tratar as questões ambientais. Isso valendo para todo mundo, além de serem estabelecidos princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta. Apesar do grande avanço que a Conferência representou, não podemos afirmar, no entanto, que todos os problemas foram resolvidos. Estamos longe disso. Em relação à mudança climática, como disse o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a nossa geração, os ocupantes do planeta nesses tempos, nós somos os primeiros a sentir os efeitos da mudança do clima, efeitos ruins que põem risco à vida e a última geração que pode fazer alguma coisa. Nós moramos num país, e devemos cuidar dele, que tem mais de 500 milhões de hectares de florestas tropicais. Nós temos milhares, centenas de milhares de espécies, porque há uma certa divergência na comunidade científica, mas nós somos o país com um megadiverso, com maior biodiversidade do planeta. E eu venho da Amazônia, do Acre. Tive o privilégio, a sorte, de conviver com Chico Mendes, com os ideários, com as discussões que ele fazia sem, talvez, nenhum de nós, Marina, ele, Binho, e o próprio Chico Mendes, sem entender direito a dimensão, senador Raup, daquilo que nós estávamos sendo precursores nos anos 80. A preocupação com o meio ambiente, a preocupação com os grandes empreendimentos, a preocupação com a ocupação equivocada da Amazônia, que tinha um lema naquela época de ocupar o vazio. Mas quando a Amazônia tinha uma população também tradicional, a população de povos originários indígenas, de também pessoas que foram para aquela região na busca da borracha, da produção da borracha, também eram desprezadas. E o Chico Mendes incorporou pela primeira vez essa questão ambiental, a ideia da sustentabilidade, que está tão na moda nos tempos atuais, que passou a ser um negócio. E é bom que seja assim. Mas, senhor presidente, nesse ano também nós estamos lembrando os 30 anos sem Chico Mendes, 30 anos do seu assassinato. Foi naquele dezembro, dia 22 de dezembro de 88, que a vida dele foi tirada por conta das ideias que ele defendia, por conta da sua preocupação com o meio ambiente, da preocupação com os homens, com as mulheres, com as famílias que viviam na Amazônia. O Chico Mendes queria apenas que tivesse uma harmonia na atividade humana e na conservação e preservação do meio ambiente. Quando eu andava com ele na floresta, quando nós andávamos, eu já era recém-formado engenheiro florestal, ele ficava o tempo inteiro parando para mostrar aos visitantes que uma árvore, a casca de uma árvore podia servir de um chá para amenizar uma dor, para curar uma doença, que a folha poderia também funcionar, às vezes, como antibiótico. Esse conhecimento tradicional, ele fazia questão de apresentar. Eu tive o privilégio de ser relator do novo Código Florestal, da nova lei da biodiversidade do Brasil, da nova lei de ciência e tecnologia. Em todos os momentos, eu usei e procurei aplicar os ensinamentos que o Chico Mendes me deu o privilégio de ser de uma geração, de conviver com ele. Quem dera que ele tivesse ficado mais tempo conosco, mas, lamentavelmente, a sua vida foi tirada, mas é o seu legado. As suas preocupações estão muito vivas e presentes no dia de hoje. O desmatamento, segundo o Imazon, em 2018, cresceu em relação a 2017. Desculpa, 2015. E também em relação a 2017. Isso é preocupante. O Código Florestal prevê uma pacificação. Eu tenho muita satisfação de ter contado com apoio de mais de 70 senadoras e senadores aqui, votando o novo Código Florestal. Com o querido senador Luiz Henrique, dividindo a relatoria comigo. Nós fizemos, está aqui o senador Raup, que ajudou também. Nós tivemos no Código Florestal um instrumento de pacificação entre atividade humana, dos fazendeiros, do agronegócio, da agricultura familiar, do ribeirinho, do extrativista. A possibilidade de pacificação está colocada no novo Código Florestal, com o meio ambiente. Não tem como criar, plantar, produzir, se não tiver o meio ambiente como aliado. E o Cadastro Ambiental Rural, que agora está sendo concluído pelo Serviço Florestal Brasileiro, é a pacificação. Daí, vamos ter mensurado, e já temos, quantas propriedades vão precisar fazer um reparo nas nascentes, nas encostas, nas florestas protetoras, nas áreas de preservação permanente. Então, é um avanço. Mas, eu diria que o Brasil é um país que caminha para ter o que comemorar no dia 5. Mas, nesse momento, nós devemos apresentar uma preocupação. Uma preocupação de que a mudança climática é uma realidade, a temperatura do planeta mudou, e a nossa luta para que ela não passe dos 2 graus, e o Brasil é signatário do Acordo de Paris de 2015. Então, eu queria aqui, concluindo, Sr. Presidente, as metas do Brasil são ousadas na área de buscar reduzir suas emissões. Mas o Acordo de Paris teve logo uma manifestação, antes mesmo da sua implementação, da saída do governo americano. Isso é perigoso. A vida está em risco no planeta. O modelo de produção e consumo é insustentável. O Mahatma Gandhi, quando saiu, o seu país deixou de ser uma colônia, e eu concluo com isso, Sr. Presidente, a Índia deixou de ser colônia da Inglaterra, falaram para ele, você vai, agora, implementar o modelo inglês na Índia? Ele falou, eu não posso fazer isso. Porque olhe bem, Mahatma Gandhi, a Inglaterra, o Reino Unido, para alcançar o padrão de vida que eles consumiram, a metade das riquezas geradas pelo mundo inteiro até aqui. E se eu for fazer isso na Índia, nós vamos ter que ir buscar quantos planetas para dar conta desse modelo de desenvolvimento. Então, o modelo que nós temos de produção, de consumo, de uso dos recursos naturais, ele é absolutamente insustentável. O planeta não aguenta. Está mudando até a temperatura. Mas o pior não é o planeta não aguentar. É muito ruim. O pior é a vida. Não ter chance de seguir em frente com esse modelo que nós introduzimos. Então, eu faço aqui, concluindo, agradecendo à Vossa Excelência, esse apelo, que mudemos cada um de nós o comportamento. Tomemos uma atitude. Sempre é possível. Só quatro brasileiros em cada dez é que separa o lixo em casa. Só quatro brasileiros em cada dez. Tem muita atitude que nós podemos tomar, independente de governo, em defesa do meio ambiente, em defesa da vida. E nesse dia de meio ambiente, vale a pergunta que eu deixaria. Nós somos educados do ponto de vista ambiental? Nós estamos alfabetizados do ponto de vista ambiental? Você está tomando alguma atitude no sentido de ajudar a preservar, dar sustentabilidade à vida no planeta? Tomara que o número daqueles que respondam sim siga crescendo no mundo. Muito obrigado, senhor presidente.